Olá, bom dia a todos. Meu nome é Camila, sou analista de responsabilidade social da Concessionária Rota das Bandeiras. A Rota das Bandeiras, esse ano, iniciou aí o Rota da Transformação e a nossa primeira ação é no combate à fome. Mobilizamos aí todos os integrantes da concessionária e juntos nós arrecadamos 600 cestas básicas que foram doadas aos fundos sociais aí do corredor D. Pedro. Nazaré foi uma das cidades beneficiadas e com certeza virá mais parcerias aí futuras para Nazaré Paulista. Bom, nesse momento eu só quero agradecer a Rota das Bandeiras a Camila que está representando e nesse momento tão importante de pandemia. Camila, muito obrigada por estar nos ajudando, você viu essas famílias que estão procurando pelo fundo social nesse momento de pandemia e estão passando por situação de vulnerabilidade alimentar. Só que eu também venho agradecer a Rota das Bandeiras, uma grande empresa aqui da nossa região, uma das maiores aqui do corredor, que presta serviço do corredor Dom Pedro e agradecer essa boa ação, essa linda ação, beneficiando as pessoas mais humildes, que mais precisam das nossas cidades aqui da região. Então, parabenizar toda a equipe da Rota, uma bela ação, uma empresa que vem somar muito em nossa região e a gente agradece essa doação, essas doações, que vai beneficiar muito a nossa população aqui de Nazaré Paulista. Obrigado a todos!